E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, velocímetro Speedo GT, Speedometer GT, olha aí que bacana, em neon, está muito legal esse velocímetro, o primeiro que está aumentando ali é o marcador de temperatura, que é assim que você entra no veículo e já começa a marcar, o segundo ali é o RPM, o contagiros ali, está bacana também, aqui tem o indicador automático de marcha, na ré ou na primeira, o maior ali é a quilometragem, que está em quilômetros por hora também para nós aqui, bacana, e o menorzinho ali é o combustível, o marcador de combustível, que bacana, no marcador de combustível ali ele está marcando 19 barra 40, então ele tem 19 litros dentro do motor, e 40 litros é o que ele suporta dentro do motor, então esse veículo aqui ele suporta 40 litros com o motor, então está aí, temos 19, no velocímetro grande ali ele marca a quilometragem, que é a distância percorrida, 12, 13, 14, a barra vermelha é o damange, só bater o veículo que ele vai diminuindo o damange, ele vai diminuindo o damange, ok, a barra azul é o nitro, vamos adicionar aqui o nitro no veículo, olha aí, olha a barra de nitro cheia, tá, vamos demonstrar aqui o resto, deixa eu só reparar o veículo para mostrar aqui como é que funciona aqui o ativar o farol, olha, olha, abaixo da barra de nitro, você segura a backspace, acende a luz de freio de mão, segurando a tecla de backspace, não, a tecla de espaço, a barra de espaço, ele trava, solta a barra, ele destrava, a tecla O, trava as portas, olha, ó, estamos fechados, significa que a porta está travada, aperta O de novo, ele abre as portas, né, para os policiais ou ladrões não conseguirem abrir, ou abrir, tanto faz, tecla L, a tecla L desliga os faróis, ó, desligado e ligado, ó, vamos colocar de noite aqui, de noite dá para ver melhor, né, tecla L, ó, desligado e ligado, ó, que bacana, e a tecla ponto de, ponto final, desliga o veículo, ó, veículo desligado, temperatura vai caindo e ligado de novo, tá, o combustível enquanto está abaixo da metade ali, ó, ele costuma marcar aqui, ó, o local, ó, para o posto de gasolina, tá, se você estiver utilizando um save game bugado, às vezes ele pode não aparecer, mas está aqui, ó, o posto de combustível, ó, ele aparece no mapa inteiro, tá, onde tiver os postos, ó, ele vai aparecendo, ó, por perto, ó, o mais perto é ali mesmo, aí é só você ir até lá, até lá no posto de combustível, e parar do lado da bomba, deixa eu ver qual é o melhor caminho aqui, ó, passando em direto aqui, ó, olha só, aqui, ó, vai da frente, esses veículos que aparecem do nada, aqui, ó, o posto de combustível, e parar do lado da bomba, eu acho que é, desse lado aqui, ó, olha aí, enchendo, e está cheio aí, ó, 40 litros de combustível, e aí é só você fazer a sua viagem, beleza? E aí, troca, o litro vai diminuindo, beleza? Então, galera, então, fui! Can you hurry, please?